Hoje, trazendo um vídeo com uma temática diferente pra vocês, gostaria de fazer um vídeo de bate-papo. Agora, quando sair as novidades de terça-feira, os anúncios, tiveram algumas perguntas e respostas, gostaria de compartilhar com vocês a minha opinião e abrir uma discussão nos comentários do vídeo. Bem-vindo, Cabrales do Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenisensei Awakening, porque no vídeo de hoje é uma nova série que ainda não sei o nome, que a gente vai conversar um pouquinho sobre bate-papo, sobre o que que tu tá achando da GT, e, logicamente, eu gostaria de ouvir vocês também, vocês vão ouvir a opinião da GT e a minha opinião, e aí vocês argumentam aí, debatem aí nos comentários, pra gente evoluir o nosso ponto de vista sobre o joguinho. Então, antes que eu fale, né, sobre as perguntas e respostas, vamos dar uma pincelada rapidinha, já que amanhã eu vou informar, né, fazer um vídeo de tudo que vai entrar no jogo, né, então a gente já sabe que vai ter o banho dos chuns, comentei ontem, né, no vídeo, teremos aí o Krisao, o Krishna, é um personagem que eu estou querendo, mas tá na prioridade ainda o Poseidon, mas dependendo aí, eu acho que o Shijima vem semana que vem, se ele não flopar a minha conta do Shijima, assim que lançar as caixas de armadura do Krisao, eu devo trocar algumas gemas limitadas, né, gemas limitadas não, né, gemas avançadas pelas armaduras do Krisao, eu gostei pra caramba, o Krisao é uma armadura de vários interessantes, aumenta 3 de Spix, se não me engano, para todos os personagens da conta, e ele é um personagem que inclusive vai ser interessante contra o Milo Divino, se você já quer se preparar contra o Milo Divino. Como ele se vai comportar no meta? Não sei, mas eu gostaria de ter ele, com certeza vai ser o primeiro debufador aí, com potencial pra jogar no DG. Teremos aí o Novo Santo, o Novo Classe B, eu não me lembro desse nome aqui, em lugar nenhum, novo modo do Ares Galates, os santos alcançarão o Imortal 3, teremos aí o banimento quádruplo, quádruplo, esqueci agora qual dos dois que fala, no Imortal 3 pra cima, né, onde pode ser banido, cada um bane dois, então se os dois forem diferente, cada um baniu, vai ser um total de quatro personagens banidos, eu gostei pra caramba, joguei somente os dois últimos dias no mês passado, mas eu gostei que, tipo, some os meta, quase tudo some, você joga muito com o Tier 2, eu gostei pra caramba. Novo capítulo, lançamento, não é novo capítulo no modo história, ganhar aí geminha, boa, temos aí a loja misteriosa da Pandora, pros play to win, pros play to play, é 30 diamante, e recarga contínua, nada de novidade, mas eu acredito que sexta-feira deva vir a troca limitada, onde nós poderemos trocar a poeira divina, já que a cada duas semanas. Veio semana passada, não veio a troca da poeira divina, deve vir essa semana, a troca limitada tá quase toda semana, né, gente? Como já disse, eles estão querendo acabar com as nossas gemas, como citado nesse vídeo aí do Nameplay Responde, fechou? Se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, link nos cards. Então vamos lá, agora chegamos na parte das perguntas e respostas, que eu gostaria de bater um papinho aí com vocês, mas antes, não esqueça de deixar o meu olhar pro canal, deixando seu like, sua inscrição, se possível compartilhar, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta aqui, quando é que Gemini Cannon vai ficar online? Aqui no caso eles estão falando da skin, e finalmente eles anunciaram que a skin será lançada daqui a duas semanas, dia 27. Deixa eu confirmar aqui, isso mesmo, daqui a duas semanas. Ele vai vir por evento, tá? Ele não vai ser toma, você vai ter que provavelmente logar, fazer algumas missõezinhas, deve ser aqueles eventos facinhos de conseguir, mas você vai ter que ficar logando aí, provavelmente, nessa semana, para conseguir desbloquear a skin do Kano de Gemes, que é uma skin top, afinal de contas vai ser a primeira skin do Kano, que é um Tier 1 atualmente, né? Então, sei lá, roubado, né? Lançar a skin pro Tier 1, mas fazer o quê? Pelo menos vai ser free to play aí, pra geral. Vamos aqui pra segunda, esperamos aumentar a função de Habit Rápido, até 500 estrelas, eu acredito que seja Renascimento Rápido, né? De Upar Cavaleiro, nós temos a função somente pra 4 estrelas, eu gostei dessa ideia aqui, né? Porque, cara, cansa muito ficar ocupando vários livros, e gostei. Então, eles falaram que eu vou considerar a viabilidade dessa função, com certeza, deve demorar, né? Porque na GT, eu acho que deve trabalhar somente 5 pessoas, então tem que tirar alguém do cronograma pra fazer alguma introdução no jogo, mas isso aqui vai ser muito, muito bem-vindo, né? Porque, cara, isso demora, sei lá, uns 5 minutos, 10 minutos pra Upar alguém, pra ser as estrelas, caso você tenha todos os recursos, né? É demorado pra caramba, velho. E, tipo, até eu já... Ah, eu tenho preguiça de fazer muita coisa no jogo. Mas vamos aqui para a última pergunta que eles falaram, que eu gostaria de bater um papo com vocês também. Aí, pergunta número 3. Espero que a partida de energia infinita possa ser acionada ao campo de honra, como jogabilidade de longo prazo, né? Que eles estão querendo introduzir a... Aquela aí, onde a gente tinha energia infinita, né? O último evento PVP aí, que estava muito fácil de conseguir todas as recompensas, na arena de honra. Ao mesmo tempo, o mecanismo de correspondência de altas vitórias precisa ser otimizado e acionar tarefas relacionadas com vitórias. Aqui eu acredito que eles estejam... Tá querendo que... A gente ganha mais recompensas. E é uma coisa que... Eu já mencionei em algum vídeo. E falando sobre isso também, é uma coisa que, pelo menos, parece que a comunidade também quer. Novas modalidades de PVP. Inclusive, eu fiz o vídeo de expectativas para 2021. Vou deixar linkado nos cargos. onde eu compartilho as minhas expectativas do que eu espero para o jogo em 2021. E também comento, né? Respondo alguns comentários da galera que eu abri na aba comunidade para eles e para ser respondido em vídeo. Se vocês quiserem ver esses dois vídeos, né? De perguntas e respostas aí. Link nos cargos para mais conteúdo aqui do canal. O que que acontece? A galera gosta bastante do PVP do nosso Santos e Awakening. A zica é que na arena de honra, infelizmente, nós não temos muitas opções de recompensa, né? Temos recompensas bem melhor, inclusive, do que dos duelos galácticos na arena de honra, né? Por causa que a quantidade de diamante que nós conseguimos lá é muito superior. O duelos galáctico que mais vale a pena mesmo é o murmúrio, né? E a competitividade. Mas as missões aqui dos duelos galácticos ou da arena de honra são muito, muito melhores. Porém, por que a galera não é muito hypada? Que pra mim é o melhor mecanismo do jogo, inclusive, é o duelos sagrados, onde o jogo é mais equilibrado. Gostaria de ver muito PVP competitivo aqui dos duelos sagrados, onde tanto o iniciante quanto o endgame eles vão competir de igual pra igual sem a quebra de pavilhão, sem o desbalanceamento de cosmos e por aí vai, né? Aqui só tem estratégia. Vence que tem a melhor estratégia e eu acho que é o mais saudável inclusive. Mas a GT não investe nisso porque infelizmente aqui a galera não vai precisar gastar tanto dinheiro pra deixar seus personagens full, né? Você não vai precisar nem gastar livra azul pra jogar no duelos sagrados. O que eu acho é que deveria ter alguma recompensa diferenciada. Aqui eles poderiam dar fragmentos de murmúrio. Aqui nós temos um, dois, três, quatro. Se eu não me engano cada murmúrio são quarenta pra fazer um murmúrio. Deixa eu dar uma coladinha aqui. Vamos ver... Não... Aqui, ó. Apolo. Combinar. A gente precisa de oitenta, né? Pra fazer aqui o murmúrio. Eu acredito que na... Será que é isso mesmo? Vinte pra fazer um? A gente precisa de vinte, pelo que eu entendi aqui, né? Pra fazer um murmúrio dos deuses, beleza? Ou seja, ali eles poderiam distribuir, por exemplo, cinco, né? Aqui cinco fragmentos, cinco fragmentos, cinco fragmentos, cinco fragmentos, a gente ganharia um murmúrio se a gente pegasse aí um rank mais interessante. Os rank, pra quem não sabe, eles é menor, né? Aqui, mas é bem difícil. Só pra quem já tentou upar aqui e sabe como é. Eu, por exemplo, nunca cheguei no lendário. O meu recorde foi no imortal, cheguei acho que no máximo dois mil e trezentos. Eles poderiam dar alguns fragmentos de murmúrio aqui em todas as modalidades, mas isso poderia diminuir, né? Aqui eu acho que poderia ser tipo até no máximo seria prata, ouro, não, bronze, prata e ouro. Eu acredito que poderia ser uma coisa mais de boas, mais fácil, como seria vários PVPs, né? Então seria muito PVP pra gente fazer no mês, então teria que diminuir aí o ranqueamento. Mas é isso, e aí a galera tá querendo que a energia infinita entre aqui também, então eles poderiam de alguma forma não apenas como o muro, mas algumas outras recompensas referente ao ranqueamento, né? Aqui da recompensa de divisão, que é muito flocada, sério, herda, velho. Poderia ter, por exemplo, baú de fragmento GSS, né? Que a gente só ganha atualmente nos 12 tempos de Hacks, poderia melhorar muito aí a recompensa da galera aqui pra galera se motivar um pouquinho mais, ainda mais que aqui é horário livre, né? Praticamente. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham deles melhorarem aqui as recompensas, vocês acham que seria chato, porque você iria demorar muito mais tempo para finalizar aí as missões diárias, lembrando que é PVP, né? Então você pode fazer a qualquer momento se você quiser, por exemplo, último dia, ficar o dia inteiro jogando pra pegar o rank máximo, se você conseguir, você pode, então isso aí é uma liberdade que esse PVP aqui tem. E aqui seriam somente as missões diárias e as missões semanais. Agora, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham sobre esse meu ponto de vista, deles melhorarem aqui e o que vocês acham de ter mais algum PVP e, estrategicamente falando, vocês acham que floparia aí os duelos galácticos? Esse aí, eu acredito que seria o maior receio da GT. Eles investiram aqui na Arena de Honra e a galera não querer mais investir nos duelos galácticos, a menos que eles melhorem bastante as recompensas dos duelos galácticos, que eu acho que já passou da hora também de melhorar as recompensas lá. De qualquer forma, eu gostaria agora de ouvir o que vocês têm a dizer. Não esqueçam de ver os vídeos nos cargos indicados, esses aí na tela. Comentar aí no vídeo sobre esses temas abordados ou algum outro tema. Fique à vontade também em abordar aí nos comentários e, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau!